Tá Chovendo Mulher O mercado do homem tá gostoso pra danar Em toda parte tem, tem mulher pra namorar Tem lourinha, moreninha, escurinha e sarará Tá chovendo em meu assado, dessa vez vou me arrumar Tá Chovendo Mulher Que nem garoa Tá Chovendo Mulher Que coisa boa Tá Chovendo Mulher Que nem garoa Tá Chovendo Mulher Que coisa boa Eu pedi a Santo Antônio pra chover no meu quintal Pra chover uma mulher Mas choveu demais Eu vou escolher A mulher mais bonitinha Pode ser de qualquer cor Para ser minha rainha No ABC do amor Estou querendo aprender Meu coração é bobão Não sabe o que é prazer Tô querendo uma morena Pra ser minha baba Ainda sou muito criança Essa pra saber amar Quero aprender a beijar Se gosta desse fogo que o amor tem Saber meu bem Meu coração é Saber meu bem Te deu amor Te deu amor por meu Eu vou gritar de alegria E aí noite, noite, dia Eu vou ser você, você, você e eu Eu vou ser você e eu Eu vou gritar de alegria E aí noite, noite, dia Eu vou ser você e eu Você é a razão Você bem sabe que tu és minha paixão Me dou o céu, me dou a terra E o mar E um cantinho pra nós dois se amar Me dou o céu, me dou a terra E o mar E um cantinho pra nós dois se amar A tua amizade soubeu A tua paz soubeu Quem te ama de verdade Só quem tem felicidade Pra te dar soubeu A tua magia soubeu O meu brinquedo soubeu Quem te dá muito carinho Quem te chama de benzinho E de amor soubeu Sou eu sim, sou eu sim Quem te abraça Te leva pra cama No amor sem fim Sou eu sim, sou eu sim Quem te abraça Te leva pra cama No amor sem fim Sou eu sim, sou eu sim Quem te abraça Te leva pra cama No amor sem fim Sou eu sim, sou eu sim Quem te abraça Brasileira vai pra cama com amor sem fim Sou eu sim, sou eu sim